Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada, livro aos Hebreus capítulo 11, onde foi a leitura oficial desta noite. Hoje nós iremos falar, como os irmãos bem sabem, que o ano de 2018 Deus colocou no nosso coração, para intitular este ano, que 2018 é o ano de nós rompermos pela fé. Repita comigo, em 2018, eu vou romper pela fé. Então, o tema que Deus me deu hoje para falar com vocês, é este. Repita comigo, cinco passos para rompermos pela fé. Hebreus capítulo 11, fica aí com a tua Bíblia aberta. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. O livro, o capítulo 11, conhecido na Bíblia sagrada de aos hebreus, como capítulo da fé. Como capítulo que relata a história de diversos homens e até mulheres da Bíblia, que pela fé, alcançaram algo da parte de Deus. Como nós colocamos nesse ano, o ano de romper pela fé. Quando nós falamos de romper, romper nada mais do que significa, do que criar uma abertura, ou criar uma passagem à força. Ou até mesmo arrombar, romper pela fé, é justamente acreditar, que assim como esses homens, que na Bíblia sagrada, são exemplos para nós até hoje. Comigo e com você, neste ano de 2018. Se ainda fosse possível, continuar os versículos desse capítulo 11, de Hebreus, poderíamos fazer parte também desses homens e mulheres, que romperam, que venceram, através da fé. É certo que no versículo 1º, a Bíblia relata justamente o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a prova das coisas que não está diante de nós. A fé nada mais é do que confiar plenamente, que o Deus que eu e você serve, Ele pode fazer aquilo que não está diante dos nossos olhos, se tornar possível. Ele tem poder de pegar aquilo que é o mesmo tempo, que diante dos nossos olhos, todos estão falando, não é possível. Se Ele determinar do céu, aquilo se torna possível. E eu quero com você hoje, mediante esse texto, compartilhar justamente isso. Se nós fôssemos pegar todo o capítulo de Hebreus 11, nós teríamos diversos personagens para usar como exemplo. Mas eu quero aqui somente dar cinco passos, para eu e você aprender, para que neste ano de 2018, nós possamos criar uma nova abertura. Criar uma nova passagem, uma nova perspectiva, romper pela fé. E quando eu leio o texto da Bíblia, eu entendo que o primeiro passo em Hebreus 11, que me ensina para eu romper pela fé. Eu quero que você repita após mim. Eu preciso crer que através do poder da palavra de Deus, todas as coisas podem ser feitas em ambos os mundos. Fala comigo, físico ou espiritual? O salmista, no salmo de número 20, se não me falha a memória A Bíblia relata que Deus, Ele domina sobre todos os povos, sobre todas as gentes Deus, Ele domina sobre a terra Não só sobre a terra Mas também quando nós lemos no texto da Bíblia Aqui no versículo 3 de Hebreus 11 Que pela fé, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que não se vê, não foi feito do que é aparente Na terra, Deus domina sobre todos os povos, reinos e nações Se você for pegar exemplos bíblicos, textos bíblicos Você pode ver que quando Deus determinou algo do céu na terra Teve crente que teve vitória Teve personagens da Bíblia que teve vitória E no mundo espiritual, é de igual modo Quando nós olhamos para a criação, no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Se você vai ler no capítulo 1 do livro do Gênesis A Bíblia relata que lá no versículo de número 3 Deus, Ele fala uma palavra chamada haja Repita comigo, haja Ele falou só isso No versículo 3, Deus falou assim Haja luz Pelo poder da sua palavra, houve luz Se você continuar lendo no capítulo 1 do livro do Gênesis Lá no versículo de número 6 De novo, Ele diz essa palavra haja Ele diz agora Haja uma expansão no meio das águas E separação entre águas e águas E foi feito segundo a palavra de Deus No versículo de número 14 Aparece pela terceira vez Esta palavra haja Quando Deus, Ele disse Que haja luminares nas expansões do céu Para haver separação entre o dia e a noite E sejam eles para sinais e para tempos determinados E para dias e para anos O primeiro passo para você romper pela fé Neste ano de 2018 é esse É acreditar Que através da palavra de Deus Aquilo que é impossível para mim e para você Se Ele determinar uma palavra Está determinado e ponto final Se Deus hoje falar através da palavra dEle Haja salvação na tua casa Vai haver salvação na tua casa Se Deus liberar a palavra Haja cura sobre a tua vida Esta enfermidade que está no teu corpo Vai bater em retirada E você vai sair daqui curado Para a honra e para a glória do Deus Todo poderoso Romper pela fé É crer no poder Da palavra de Deus É crer que se Ele determinar Está determinado e ponto final Eu posso apostar Ou eu posso desafiar Melhor dizendo Colocando a palavra Que muitos de nós que aqui estamos Nesses primeiros Nesses primeiros dias do mês de janeiro Satanás usou um dos seus devotos Para dizer assim para mim e para você Ei Vai ser mais um ano Que a tua vida vai continuar da mesma forma Vai ser mais um ano Que a porta vai permanecer fechada Vai ser mais um ano Que você vai passar Todos os domingos na igreja E eu não vou ver nada acontecer na tua vida Mas eu quero Em nome de Jesus Cristo Ser boca de Deus aqui nesta noite E dizer Satanás você está repreendido Porque pelo poder da palavra Que é no nome de Deus Ele pode determinar Sobre a mim E sobre a tua vida E tudo mudar Fala para o irmão que está do teu lado O haja de Deus está chegando sobre você Sobre a tua casa Sobre a tua família Levanta a tua mão Que eu quero liberar Essa palavra profética A primeira palavra profética Nesse culto Eu quero liberar para você Deus está dizendo Que haja Algo grande na tua vida Vão olhar para você E vão ficar espantados Sabe por quê? Porque o tempo de Deus Agir na tua vida É hoje Não é amanhã É hoje Recebe esta palavra E glorifica Ao Deus Todo-Poderoso Que está neste lugar Oh glória a Deus Só quem acredita Pode levantar a mão E dar um glória aí Meu irmão Eu sinto a presença de Deus Aqui neste lugar Então vamos lá O primeiro passo É crer no poder Da palavra de Deus Que ele tem poder Para trabalhar No mundo físico e espiritual O segundo passo Para você romper Pela fé Repita comigo É quando Você pode fazer melhor Repita assim É quando Há um sacrifício Verdadeiro No versículo de número 4 De Hebreus 11 Olha o que diz o texto da Bíblia Pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício Do que Caim Pelo qual alcançou Testemunho De que ele era justo Dando Deus Testemunho Dos seus dons E por ela Depois de morto Ainda fala Quando a Bíblia Aqui no livro de Hebreus No livro dos heróis Da fé Ela separa A figura O personagem Abel Você precisa ir lá No livro do Gênesis No capítulo 4 No versículo 4 Onde a Bíblia Sagrada Relata Justamente Que a oferta De Abel Foi uma oferta De sacrifício Ele pegou O segundo texto Da Bíblia Sagrada Que ele trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas Ele trouxe O que ele tinha Melhor para apresentar Diante de Deus Ele entregou O melhor Que ele tinha E quando eu falo Que é necessário Um sacrifício Verdadeiro Para romper Em fé Eu não estou falando De dinheiro Eu estou falando De uma entrega Pessoal Da minha parte Da tua parte Deixa até abrir O parênteses aqui Para dizer Nós estamos em campanha De oração Já são sete dias E eu fico Meus irmãos Tem hora que eu peço Até perdão para Deus Para não murmurar Sete dias Eu sei que tem muitos Irmãos viajando Mas sete dias De campanha Tem obreiro Que ainda não apareceu Aqui Tem líder de departamento Que ainda não apareceu Não estou falando Para você vir orar Todo dia Mas se sacrificar Pelo menos uma vez Na semana Para vir aqui Dobrar o seu joelho Buscar a Deus Tem crente Que não vem aqui Orar um dia na semana Para agradecer a Deus Por tudo que Deus tem Porque para ele Está na zona de conforto Não Eu vou ter que sair Da minha casa Eu vou ter que pegar Um ônibus Eu vou ter que entrar No meu carro Eu vou ter que gastar Gasolina Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter Tem um monte de desculpa E esquece Que nós estamos aqui Para entregar Um sacrifício Verdadeiro Para Deus Se você quer romper Neste ano de 2018 Pela fé Faça mais Para Deus Não seja somente Um crente domingueiro Aquele crente Que só vem domingo Na igreja Mas seja um crente Que faça a diferença Aonde você passar Seja um crente Cheio do Espírito Santo De Deus Onde as pessoas Possam ver a essência De Deus Na sua vida Fala para o irmão Que está do teu lado Vamos melhorar em 2018 Fala para ele Fala assim para ele Com carinho Dá aquela Aquela olhada De rabinha assim Diga para ele Você precisa orar mais Meu irmão Fala para ele Fala Precisa de mais sacrifício Mas uma coisa é certa Aonde há sacrifício Há fogo Se você entregar A tua vida Como um sacrifício Vivo Sabe que eu quero Liberar sobre a tua vida Vai descer fogo De Deus Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus projetos Sobre os teus sonhos Deus vai descer O fogo dele Porque um dos símbolos Do Espírito Santo É o fogo Então se você quer romper Pela fé O segundo passo Além de crer No poder da palavra De Deus É entregar Um sacrifício Verdadeiro Vamos lá Terceiro passo Para a gente Veja O terceiro passo Para nós rompermos Pela fé Repita comigo Quando O nosso testemunho Agrada a Deus Está aí na Bíblia Hebreus 11 Versículo 5 Olha o que diz O texto da Bíblia Pela fé Enoque foi Transladado Para não ver A morte E não foi achado Porque Deus O transladara Visto como Antes da sua Transladação Alcançou Testemunho De que Agradara A Deus Outro Exemplo De Enoque A Bíblia Diz Lá no livro Do Gênesis Você pode tomar nota E depois ler No capítulo 5 No versículo De número 23 Que foram Os dias De Enoque 365 Anos E a Bíblia Diz que Nesses 365 Anos Enoque Andou Com Deus Enoque Caminhava Com Deus Qual é o Testimunho Que nós Estamos dando Será que está Agradando a Deus Ou não Será que aonde Você chega O ambiente É mudado Ou você Entra No ritmo Do ambiente Vamos ser Claro Festa de final Do ano Agora Foi festa De final Do ano Natal Ano novo Se bobear Teve muito Crente Quando chegou Lá na família Está soltando Funk Vamos lançar Um funk Aqui Não tem nada A ver Vamos beber O pastor Não está Vendo Vamos encher A cara Só dois dias No ano Deus está Vendo Aí depois Quer romper Por que a minha Vida não vai Para frente Por que as Coisas não Acontecem Essa igreja É fraca Esse pastor Não tem Deus É isso É aquilo É um monte De coisa Mas qual É o testemunho Que você Está dando Na tua Casa Na tua Família No teu Trabalho Será que Alguém pode Olhar para mim Para você E falar Ali vai Um homem De Deus Uma mulher De Deus Ali vai Alguém Cheio Do Espírito Santo Podemos Falar Como a Bíblia Apresentou Enoque Que Enoque Viveu 365 Anos Mas a Bíblia Declara Que ele Caminhou Com Deus Será Que a A gente Pode Também Irmãos Fala para o Mão que está Do teu lado Vamos melhorar Em 2018 Faga pra ele A Bíblia Diz Que nós Somos O sal E a luz Nós Precisamos Meu irmão Entender Que o Nosso Testemunho Ele é Importante Até para Ganhar Outras Pessoas Para Para Cristo Então Que se Você Quiser Romper Pela Fé Em 2018 Faça Uma Análise Preciso Melhorar Nós Estamos Aqui Não Há Ninguém Perfeito Todos Nós Temos Imperfeições E Falhas Todos Nós Lutamos Diariamente Com isso Aqui Chamado Carne Desde Adão Desde O pecado Do Éden É uma Luta Diária Para Você É lutar Contra Isso Chamado Carne É a carne Inclinada Para o Pecado Mas A gente Dizendo Não Eu Não Quero Eu Não Quero Eu Não Quero Eu Vou Vencer Através Do Poder Do Espírito Santo De Deus Para Que A partir de Então Quando Você Chegar Seja Na tua Casa Seja Na tua Família Alguém Olhar Para Você E dizer Lá Lá Vai Um Homem Uma Mulher Cheia Da Graça Do Espírito E Da Glória De Deus Levanta A tua Mão Que Isso Aqui É Profético Deus Está Pedindo Para Ministrar Isso Na tua Vida Deus Vai Derramar Algo Novo Sobre Pessoas Que Aqui Estão Nesta Noite E Aonde Você Chegar Satanás Vai Ter Que Bater Em Retirada Porque A Graça De Deus Vai Te Encher De Uma Forma Tão Gloriosa Que Satanás Não Vai Resistir Ficar No Primeiro Passo Para Romper Em Fé Crer No Poder Da Palavra De Deus Que Ele Pode Fazer Tudo No Âmbito Físico Ou Espiritual É Quando Há Um Sacrifício Verdadeiro É Quando Nosso Testemunho Agrada A Deus Agora Quarto Quarto Passo Para Nós Rompermos Pela Fé Repita Comigo Quando Ouvimos Você Pode Fazer Melhor Quando Ouvimos As Ordenanças De Deus Está Com a Bíblia Aberta Em Hebreus 11 Olha O Que Diz O Versículo Número 7 Pela Fé Noé Divinamente Avisado Das Coisas Que Ainda Não Se Viam Temeu E Para A Salvação Da Sua Família Preparou A Arca Pela Qual Condenou O Mundo E Foi Feito Herdeiro Da Justiça Que É Segundo A Fé Olha Que Coisa Maravilhosa Imagina Você Conhece Muito Bem A História Bíblica Deus Olha Do Céu Não Vê Vê Que A Terra Está Perdida Os Homens Estão Perdidos E Deus Deus Decide Acabar Com Tudo Só Que Ele Vê E Noé Algo Diferente Um Testemunho Kergadara E A Bíblia Diz Que Deus Dá Uma Ordenança Para Noé Para Que Noé Construísse Uma Arca E Que Nessa Arca Noé Juntamente Com A Sua Família E Todo Casal De Animais Fosse Salvo Agora Veja Se Noé Não Tivesse Dado Ouvido A Ordenança De Deus Qual Seria O Fim Dele Você Já Parou Para Pensar Ele Morreria Juntamente Com Todos Os Outros Homens Mas Noé Ele Se Atentou E Ouviu As Ordenanças De Deus Se Deus Falou Que É Para Eu Construir Uma Arca Eu Irei Construir Esta Arca Para Que Haja Salvação Para Mim E Para Minha Família É Evidente Que Com A Nossa Vida Não É Diferente Você Quer Romper Pela Fé Os Teus Ouvidos Têm Que Estar Atentos As Ordenanças De Deus Os Teus Ouvidos Devem Estar Totalmente Inclinados Para As Coisas De Deus Para Você Não Ser Enganado E Perder Até Mesmo A Salvação Por Isso Que O Autor Do Livro De Deuteronômio Tem Aquele Capítulo Lindo E Maravilhoso O Capítulo De Número 28 O Versículo De Número Primeiro Tem Uma Condição Se Você Tomar Nota Aí Para Depois Ler Deuteronômio Capítulo 28 No Versículo Primeiro Nos Dá Uma Condição Que Condição É Essa Olha o que diz o texto da Bíblia E será que Se ouvires Atentamente A voz Do Senhor Teu Deus Tem uma condição Se você Ouvir Atentamente A voz De Deus E guardar Todos os Mandamentos As ordenanças Que Ele está Te deixando Aí Você Pode Ler Depois Os Versículos Do Capítulo 28 Que São Versículos Proféticos Para mim E para Você Rouper Pela Fé Você Quer Ver Então Levanta Tua Mão Que Você Vai Pegar Tudo Isso Agora Olha o que Diz o texto Da Bíblia Se Você Ouvir A Ordenança De Deus E Guardar Sabe O que vai Acontecer A Bíblia Sagrada Relata E Todas Estas Bênçãos Virão Fruto Do Teu Ventre E O Fruto Da Terra E Dos Teus Animais O Senhor Te Entregará Feridos Diante De Ti Todos Os Teus Inimigos O Senhor Mandará Que A Benza Esteja Contigo Nos Teus Celeiros O Senhor Te Confirmará Para Si Como Povo Santo E Todos Os Povos Da Terra Verão Que Deus É Na Tua Vida O Senhor Te Dará Em Chuva De Vitória Agora Você Vai Falar Este Cumprimento Da Ordenança Pega Na Mão Do Teu Lado Diga Para Ele O Versículo De Número 13 Fala Para Ele Se Prepare Porque O Senhor Vai Te Colocar Como Cabeça E Não Vai Ser Calda Falei Prepara Aí Crente Para Dar Emprestado Você Não Vai Pedir Mais Nada Emprestado Para Ninguém Prepara Que Isso É Profético Deus Vai Abrir A Janela Do Céu E Vai Te Abençoar Vai Te Colocar Como Cabeça Se Tem Alguém Que Acredita Aplauda Jesus Cristo Nesta Noite Glorifica Ele Que Ele Está Neste Lugar Só Que Eu Volto A Recapitular Isso É Só Possível Dentro Dessa Condicional E Será Que Se Ouvir Então Fala Mais Uma Vez Para O Irmão Que Está Do Lado Fala Ouça Atentamente As Ordenanças De Deus Que Você Vai Romper Pela Fé Eu Creio Em Nome De Jesus Vamos Lá O Quinto Passo Para A gente Finalizar E Administrar A Santa Ceia Para Nós Rompermos Pela Fé O Primeiro Praço É Crer No Poder Que Tem Na Palavra De Deus Que Ele Rege Ambos Os Mundos É Quando Há Um Sacrifício Verdadeiro É Quando O Nosso Testemunho Agrada A Deus É Quando Nós Ouvimos As Ordenanças De Deus E O Quinto Repita Comigo É Quando Acreditamos Nas Promessas De Deus Fala Para o Mó Que Está Do Lado Você Tem Promessa Diga Para ele Quem tem Promessa Aqui Deixa eu ver Só quem Tem Promessa Todo Mundo Tem Deus Ele É Fiel Para Cumprir Com As Promessas Se Fosse Eu Que Tivesse Prometido Para Você Você Poderia Até Poxa O pastor Não Cumpriu Porque Eu Sou Homem Eu Sou Falho Mas Deus Não Aquilo Que Deus Promete Ele Cumpre O Texto Da Bíblia Diz Pode Passar Os Céus E A Terra Mas A Palavra De Deus Essa Não Passa A Bíblia Diz Que Deus Não É Homem Para Que Minta E Nem Filho Do Homem Para Que Se Arrependa Se Ele Prometeu Algo Na Tua Vida Meu Irmão Se Tranquiliza Somente Acredite Isso é Pela Fé A Fé Não É O Fim Fundamento Das Coisas Que Nós Esperamos É A Prova Daquilo Que A Gente Não Vê Se Deus Fez Uma Promessa Vamos Dar Um Exemplo Aqui Deus Falou Já Para Você Que Vai Ter Salvação Na Tua Casa O Teu Esposa O Esposo Teu Filho A Tua Filha Vai Ser Salva Sabe O que Você Tem Que Fazer Você Tem Que Começar Chegar Em Casa E Olhar Para Teu Esposo Para Tua Filha Para Teu Filho Ou Para Tua Esposa Levantar A mão Para ele E dizer A paz do Senhor Ele Vai Falar Que é a paz do Senhor Mas Pela Fé É a paz do Senhor Mas Por que você Está Dando A paz Senhor É acreditar Que Mesmo Que Seja Impossível Aos Teus Olhos Deus Ele Vai Na Frente Dando Vitória Porque Ele Cumpre Com A Palavra Dele Veja Versículo 8 De Hebreus 11 Eu Quero Finalizar Com o Pai Da Fé Abraão A Bíblia Diz No Versículo 8 De Hebreus 11 Pela Fé Abraão Sendo Chamado Obedeceu Indo Para Um Lugar Em Que Havia De Por Herança E Saiu Sem Saber Para Onde Ia Versículo 9 Pela Fé Habitou Na Terra Da Promessa Como Em Terra Alheia Morando Em Cabanas Com Isaac Jacó Herdeiros Com Ele Da Mesma Promessa Acreditar Na Promessa De Deus É Estar Pronto Para Você Romper Pela Fé Abraão Ele Foi Prova Viva Disso Ele Deixou Tudo Para Trás Para Acreditar Na Promessa De Deus Para A Vida Dele Se Você Lê Lá No Livro Do Gênesis No Capítulo De Número 12 A Bíblia Diz Que Deus Fala Com Abraão Lá Na Mesopotâmia Dizendo Abraão Ei Sai Da Tua Terra Sai Do Meio Da Tua Parentela E Você Vai Peregrinar Você Vai Para Uma Terra Que Eu Irei Lhe Mostrar Ele Deixou A Acreditar Na Promessa Que Deus Fez Para Ele Só Que Desceu Quentinho Nem De Manhã Eu Falei Isso Tem Pessoas Que Estão Aqui Dentro Espírito Santo Está Me Falando Agora Que Você Não Está Mais Acreditando Na Promessa Que Deus Fez Para Tua Vida É Por Isso Que Ainda Não Aconteceu Esse Milagre Na Tua Vida Mas Se A Partir De Hoje Você Dizer Senhor Eu Sei Que Tudo Podes Porque O Poder Está Nas Tuas Mãos E Eu Creio Fielmente Que Essa Promessa Vai Se Cumprir Na Minha Vida Deus Está Falando Está Me Autorizando A Dizer Para Você Preparar O Culto De Ação De Graça Que Você Vai Contar O Seu Testemunho Ainda Nesse Ano De 2018 Para Glória De Deus Mas Pastor É Tanta Gente Na Minha Casa Na Minha Família Dizendo Não Vai Dar Certo Não Vai Acontecer A Partir De Hoje Você Vai Olhar Para Ele Vai Dizer Segundo A Tua Palavra Não Acontece Mas Quem Dá A Última Palavra É O Deus Que Fez A Promessa Talvez Alguém Vai Olhar Para Você Vai Falar O Teu Filho Nesse Ano De 2018 Vai Morrer Na Bebida Na Cachaça Na Droga Aí Você Vai Falar Segundo A Tua Palavra Vai Acontecer Isso Mas Segundo A Palavra De Deus Ele Vai Ser Salvo Vai Ser Pregador Da Palavra Ele Vai Vim Comigo Para Igreja Para Adorar A Deus Em Abraão Que Até Mesmo Ele Desacreditou Como Isso Pastor Fale Vamos Para Bíblia Se Você Ler A História De Abraão A Bíblia Diz Que Sara Quando Tinha Provavelmente 75 Anos De Alguns Historiadores Que Ela Aceitou A Condição De Ser Uma Mulher Estéreo E Chama Sua Serva Agar E Fala Abraão Deita-se Com Agar Que Eu Não Tenho Condições De Gerar Um Filho Então Você Precisa Continuar A Tua Descendência Mas A Culpa Foi De Sara Mas Espera Se Abraão Tivesse Alinhado Com Sara Não Eu Estou Confiando Ainda Plenamente Na Promessa De Deus Ele Falava Não Não Quero Serva Nenhuma Não Deus Vai Dar O Que Ele Prometeu Para Nós Mas Ele Também Diante Dos Pecaus Já Falando Com Deus Que Queria Deixar Um Testamento Para Seu Servo Deus Falando Não Abraão Eu Tenho Eu Vou Cumprir Na Tua Vida Mesmo Assim Num Tempo De Oscilação Da Sua Fé Ele Aceita Deitar Com Agar Nasce Ismael Só Que Passam Se Os Anos Passam Se Quinze Anos Praticamente Ele Recebe Uma Visita De Dois Seres Angelicais Que Chegam A Porta Da Tenda De Abraão E Falam Abraão Abraão Recebe Eles Tudo Bem Cadê Sara 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 Está Lá Trabalhando Então Fala Para Sara Que Daqui Um Ano Nós Voltaremos E Ela Vai Conceber Uma Criança Sara Já Tinha A Idade De 90 Anos Era Impossível Aos Olhos Humanos Ela Gerar Uma Criança Aí Ela Do Outro Lado Ouviu Aquela Palavra E Começou Dar Risada Eu Não Tenho Fé Mais Para Isso Não Não Vai Acontecer Na Minha Vida E Do Outro Lado Deus Falando Ei Por que Você Deu Risada Sara Existe Alguma Coisa Que É Impossível Para Eu Realizar Na Vida De Alguém Fala Para Duas Pessoas Para Deus Nada é Impossível A Promessa De Deus Vai Se Cumprir Na Tua Vida Satanás Querendo Ou Não Eu Sou Boca De Deus Hoje Nesse Primeiro Culto De 2018 Para Profetizar Vai Acontecer Um Milagre Na Tua Vida Prepara Que Vai Acontecer Um Milagre Na Tua Vida E Deus Vai Fazer Igual Fez Com Sara Quando Ela Recebe A Promessa Com 90 Anos E Afirma A Promessa Que Depois De Um Ano Ela Ainda Teve Que Esperar Um Ano Até Chegar O Bebê Eu Fico Pensando Dá Três Meses Começa Aparecer Aquela Barriga Ai Abrão Eu Acho Que Comi Demais Nesse Natal E Nesse Ano Novo É Mulher Vai Para Academia Só Que Passa O quarto Mês Começa Inchar Mais A Barriga Ué O Que Está Acontecendo Aí Deus Fala Estou Fazendo Uma Analogia Deus Brada Para Abraão E Para Sara É A Promessa Se Cumprindo Na Vida De Vocês Vai Crescendo Eu Estou Grávida E Vai Crescendo Eu Faço Até Uma Brincadeira Já Estou No Terceiro Filho Para Glória De Deus Eu E A Pastora Mas É Legal Quando Você Vai No Banco Ou No Mercado Com Uma Grávida Principalmente Nessa Data Assim De Final De Ano Que A Filha É Lotada Ô Rapaz Você Fica Lá Querendo Pagar Aquela Filona Aí Você Chega Com Uma Grávida Você Fica Até Um De Miguel Fica Assim Atrás Da Filha Aí Alguém Já Veio Aquela Mulher Com Barrigão A Senhora Está Grávida Por favor Passa Na Frente Aí Quem Estava Lá Atrás É Assim Vai Passando Na Frente Sabe O que Deus Vai Fazer Com Você Fala Para o Mão Que Está Do Teu Lado Vai Te Tirar De Trás Da Filha Porque Agora Chegou A Tua Vez Você Acredita Nisso Fica De Pé E Adora Jesus Cristo Neste Momento Fala Aí Para Duas Pessoas Que Estão Do Teu Lado Vai Sair Do Fim Da Fila Agora Chegou A Tua Vez 2018 É O Ano De Romper Pela Fé Chegou A Tua Vez O Teu Milagre Vai Acontecer Teu Milagre Vai Acontecer Deixa eu Perguntar Nesta Noite Você Que Entrou Aqui Pela Primeira Vez Talvez Você Ainda Não Aceitou Jesus Como Teu Salvador Pastor O Que É Aceitar Jesus Como Salvador É Entregar A Direção Da Tua Vida Para Jesus Guiar É Entregar Os Teus Caminhos Para A Partir De Então Jesus Comandar Eu Faço Uma Comparação Que A Nossa Vida É Um Grande Barco Que Está No Mar Quando Nós Aceitamos Jesus Nós Damos O Comando Desse Barco Para Jesus E Não É Porque O Barco Está No Mar Que Não Vai Haver Tempestade Vai Haver Tempestade Só Que Jesus Está No Comando Dizendo Esse Barco Não Vai Afundar Entregar A Sua Vida A Jesus É Reconhecer Que Ele Deu A Vida Na Cruz Do Calvário Por Você Para Perdão Dos Teus Pecados Ou Talvez Você Que Entrou Aqui Você Já Serviu Senhor Jesus E Você Se Afastou Pelos Diversos Problemas Que Já Aconteceu Na Tua Vida Mas Hoje Jesus Está Dizendo Ei Se Você Colocar Em Prática O Que Você Aprendeu Através Da Palavra Esse Ano De 2018 Você Vai Romper Pela Fé E Essa Aliança Precisa Ser Reatada Hoje Aí Você Me Pergunta Pastor Como Que Eu Faço Para Tomar Essa Decisão De Aceitar A Jesus Ou Reconciliar Com Ele É Muito Simples É Só Você Ter Coragem E Aonde Você Estiver Levantar Uma Das Suas Mãos Que Nós Vamos Orar Como Igreja Por Você Então Eu Pergunto Nesta Noite Aonde Está Você A Primeira Pessoa Que Quer Tomar Essa Decisão E Aceitar A Jesus Ou Reconciliar Com Ele Nesta Noite Levanta Bem Alto A Tua Mão Que Eu Vou Orar Por Você Aonde Está Você A Primeira Pessoa Jesus Está Te Chamando Posso Orar Por Você Filha Vem Aqui Aplauda Jesus Cadê A Segunda Pessoa Acompanha Aí Por Favor Jesus Está Te Chamando O Espírito Santo De Deus Falou Com Você Nesta Noite E Você Não Pode Continuar Esse Ano De 2018 Da Mesma Forma Jesus Está Te Chamando O Teu Coração Está Aquecido Aí Está Queimando E Jesus Está Te Chamando Sai Do Teu Lugar Segunda Pessoa Vem Para Cá Agora Em Nome De Jesus Sai Do Teu Lugar Vem Diante Do Altar Porque Jesus Está Te Chamando Jesus Está Te Chamando Está Vindo Aqui A Segunda Pessoa Para Jesus Cadê A Terceira Pessoa Vem Vem Jesus Está Te Chamando Jesus Está Te Chamando Cadê A Terceira Pessoa Sai Do Te Lugar Hoje Foi O Dia Que Jesus Marcou Para Mudar A Tua História Você Entrou Esse Ano De 2018 Desacreditado Mas Hoje Jesus Está Te Chamando Cadê A Terceira Pessoa Sai Do Teu Lugar Vem Eu Sei Que Há Mais Pessoas Nesta Noite Que Precisam Tomar Essa Decisão Porque Jesus Está Falando Ao Teu Coração Fortemente Vem Sai Do Teu Lugar Fecha Os Pai Em Nome De Jesus Se Tem Algum Demônio Pai Que Trava O Coração Dessa Pessoa Que Trava O Corpo Dele Dela Que Não Deixa Vim Diante Do Altar Eu Repreendo Esse Mal Agora Sai Solta Essa Vida Agora Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Sai Em Nome De Jesus Cadê Você A Terceira Pessoa Sai Rapidinho Do Teu Lugar E Vem Pra Cá Jesus Está Te Chamando Venha Jesus Está Te Chamando Onde Está Terceira Pessoa Jesus Está Te Chamando Vem Vem Jesus Está Te Chamando É Rápido É Rápido Jesus Está Te Chamando Essa Dúvida Não Vai Reinar No Teu Coração Não Vai Reinar Na Tua Vida Jesus Está Te Chamando Onde Está Terceira Pessoa Sai Do Teu Lugar E Novo E Uma Nova História Deus Tem Pra Tua Vida Onde Está Se Não Tem Que O Senhor Jesus Conceda Uma Próxima Oportunidade Mas Nós Já Glorificamos A Deus Por Essas Duas Vidas Que Estão Diante Do Altar Estende As Mãos Para Cá Irmãos Em Nome De Jesus Vamos Orar Pai Eu Quero Te Louvar E Te Glorificar E Te Nesta Hora Senhor Por Estas Vidas Que Estão Diante Do Altar Que Entenderam A Palavra Pai Que Foram Tocados Espírito Da Verdade Escreve O Nome Delas No Livro Da Vida Que Haja Perdão Dos Pecados Que A Partir De Agora Pai Elas Possam Viver Senhor Um Novo Tempo Na Tua Presença Que Elas Possam Romper Pela Fé Pai Amado Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da Verdade Que A Partir De Hoje Pai Elas Possam Viver Uma Plenitude No Teu Espírito E Que A Tua Cobertura Pai Seja Sobre As Tuas Filhas É Esta Oração Que Nós Fazemos Em Nome Do Teu Filho Jesus Cristo Que Vive Que Reina Para Todos Sempre Quem Pode Aplaudir Jesus Nesta Hora Acompanha Aqui As Nossos Irmãos Ludin Pode Tomar O Teu Assento Meus Irmãos Acompanha Aqui Louvado É O Nome Do Senhor Jesus Fala Mais Uma Vez Declara E Eu Vou Romper Pela Fé Essa É Para Satanás Ouvir Em Nome De Jesus Meus Irmãos Nesse Ano De 2018 Grandes Coisas O Senhor Fará Por Mim E Por Você Ou اج Par